Música Olá pessoal, começando mais um Circuito X-Play, essa é a nossa quinta edição e esse programa vou começar um pouquinho diferente. Mandando os parabéns para o nosso amigo Felipe Granado, a pequena Lavinia chegou atrasando nossos planos para a Lavinia Cup. É isso mesmo, a Lavinia Cup era para acontecer esse último fim de semana, acabou não acontecendo porque a Lavinia nasceu, ela chegou com saúde e esse é o desejo de todos nós da Webzone, muita saúde para a Lavinia, para o Felipe Granado e para a sua esposa. Quanto às corridas, tivemos uma semana mais curta devido ao Carnaval. Tivemos a segunda etapa da Master Series da OKBR em Imola, a TT Sports trouxe a Nascara em Fontana e na noite da Liga VAR tivemos a Gratis Ragazzi em Mugello e a GT3 em Valência. Terminamos a semana com a Vork Cisco Air Endurance em Queensland. A partir de agora está valendo, sacode o pano verde ali, o fiscal de pista começa em altíssima velocidade, o Vini Oliveira se mantém na ponta, se mantém na ponta ali o Vini, vamos baixar a câmera para ver a passagem das máquinas. Por enquanto tudo ok, por enquanto todo mundo vai passando bem, a gente vai tentar travar aqui, opa, 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 quase, quase o carro da cua ficou ali, hein? Ih, ficou o Igor, ficou o Igor, daqui eu vi que ficou o carro do Igor, o líder do campeonato vai ficando, vai despencando no pelotão Igor Rodrigues. Lá de cima você acompanha o pessoal da Meiuca passando, aparentemente sem maiores dificuldades, mas o Igor Rodrigues ficou lá para trás, o Elan Salvi também, olha só. Problemas ali também para o Elan Salvi, na frente, mais adiante o pessoal vai tentando achar os seus espaços, muitas disputas acontecendo aqui no pelotão intermediário, lá na frente o Vinicius Duzzi junto com o Matheus Oliveira vão tentando achar o espaço ali nas primeiras posições, o Vini segue inabalável, segue na ponta da prova, eles descem ali pela Aqua Minerale, que é um ponto bem tradicional aqui do circuito, olha só onde foi o Rodrigo Nunes ali fora, hein? Foi dar um rolê na parte da área de escape, caiu ali alguns décimos, mas não perdeu posição, o Franca Alvarez é quem surge agora na terceira colocação, com o Gabriel Felipe em quarto, o Alessandro Silva já é o quinto e o Diego Carlin no sexto, alguns pilotos acabaram se dando mal, dentre eles o Igor Rodrigues, que é o líder do campeonato, eu procuro aqui agora, vamos estabelecer a ordem na nossa torre, o líder da classe Pro-EM é o Matheus Oliveira, achou ali o espaço e deixa eu ver para onde despencou o Elan Salvi lá para a 36ª colocação, que situação do Elan Salvi, despencou muito o piloto da Lautec Panthers, a gente vai pegar, claro, essa largada no replay para ver de uma outra tomada, dá para ver o que aconteceu, mas fato é, Tchernik, que lá na ponta o Vigne não tomou conhecimento se mantendo a liderança e tivemos ali alguns enroscos nesse início de prova nesse S da Tamburela aí, hein? No circuito virtual de Imola foi disputada a segunda etapa do Master Series Série A da Liga KBR, em uma estratégia diferente o piloto Gabriel Felipe levou a vitória da etapa, combindo Oliveira na segunda colocação e fechando o pódio da Pro, Franco Alvarez. Na categoria AM, a vitória ficou com o Matheus Oliveira. E na cara, na tela da X-Play, começa em altíssima velocidade a sexta etapa. Parte ali o pelotão e já vão meio que se estendendo ali, hein? Olha só, já vão formando duas filas, por cima o 94 do Tchachalovski, por baixo o 26 do Luiz Henrique, vão formando ali a primeira fila com o Benio Silva, com a Turveira, o pessoal vindo na parte de baixo, para o fundo de penalização, para o Maurinho do Elan. A gente não faz, tá pegando 10 segundos, acho que tá uma posição de outra etapa. Pode ser, Tioquinha, pode ser. Já tá apagando essa penalização, a gente vai trazer aqui a torre com um posicionamento para vocês acompanhar. Olha só como todo mundo vai passando na tela da X-Play, por enquanto uma largada linda, 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 limpa, 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 sem nenhum envolvimento ali, mas agradecido, e meu Deus do céu. Olha o 54 no muro, hein? 54 não, 59, Marcelo Nunes. A Nascar, da TT Sports, chegou a Fontana, em uma corrida com muitas bandeiras amarelas. Tivemos boas disputas, mas quem levou a melhor no final, foi Éder Smigel, com Arthur Vieira na segunda colocação, e Franco Alvarez na terceira. Sinto o pé no lado da direita, começa em altíssima velocidade. A terceira etapa da Grades e Ragades, a primeira das duas corridas da noite. Bora ver como os pilotos vão em direção ali à curva 1. Olha como a câmera fica perdida ali, ficou um tempo até a chegada das máquinas. Olha como o Juliano Bastos já vem por fora. Por fora é sempre mais difícil. Alisson Borges mergulha e se mantém na ponta. Vamos travar a câmera aqui para ver a passagem dos pilotos. Se essa primeira curva é até que mais tranquila, o complicado é aqui. O complicado é essa sessão. Bora ver se todo mundo passa bem. Por enquanto vão formando ali aquela famosa fila indiana. Vai todo mundo passando tranquilo, 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 do jeito que a gente gosta. Bora trazer a torre aqui para você acompanhar os detalhes da briga pelas posições. Aparentemente uma largada limpa, limpa dos 15 pilotos que estão aqui na pista. Tanto de Alisson Borges, que vai lá na ponta, até o Wagner Mendonça, que vem na 15ª colocação. Eu não consegui ver nenhum incidente, o que é muito bom. Mostrando aí que o pessoal está entendendo que não adianta se matar nesses primeiros metros. Como disse o Tchernick, a Fórmula 1 quando passou aí ficou um monte de gente já nas primeiras curvas, porque é bem apertada mesmo. Esse setor do circuito já é mais de alta velocidade. Curvas de raio longo, curvas bem interessantes aí para as máquinas da classe GT3. E já vão ali se encaminhando para a parte final do traçado. Aparentemente uma largada limpa, Tchernick, Alisson Borges conseguiu se defender bem ali dos ataques do Juliano Bassos. O Paulo Ribas fica lá na 3ª posição. 4ª colocação do Rodrigo Xixof. E na 5ª posição nós temos o Pablo Bauer. São os 5 primeiros. Lembrando que o Pablo Bauer é o líder do campeonato. Daqui a pouquinho a gente traz a tabela para vocês. Eles que já vão vindo ali, ó. O trecho final, esse S de altíssima velocidade. Olha, que belíssima. Que belíssima. Já mandei o italiano aqui. Que belíssima. Imagem das máquinas passando. Largada limpa, hein, Tchernick. Parabéns para a garotada, hein. E a partir de agora está valendo. Começa em altíssima velocidade a segunda etapa da noite. A última bateria em Mugello. Cadê os carros? Cadê os carros? Vão surgindo no retão. Já o Soneto segue na ponta. Mas com aquele mar de Ferrari chegando todo mundo junto e misturado. Será que teremos uma boa largada? Já sobrou ali para o Anderson Abreu, hein. Já recebeu o contato, mas todo mundo conseguiu segurar. O Ricardo Rui, eu acho que foi quem encostou ali no Anderson Abreu. O Anderson Abreu caiu para a quinta posição, mas conseguiu minimizar o prejuízo. Poderia ter ido mais para trás. E o Ricardo Rui caiu para a décima quinta posição. E tem mais carro da Rui Racing batendo lá atrás. Tem pancadão. Tem Rodrigo Tchichoff agora com problemas. E o outro carro do Ricardo Rui também fora da pista de novo. Começou tudo estranho ali para a Rui Racing. Lá na frente o Jalson Neto se mantém. O Vinícius Romão é o segundo colocado. Terceira posição do Juliano Bastos. Leandro Lenni é o quarto. Anderson Abreu é o quinto. Sexta do Rafael Simeone. Taqueu é o sétimo. Ribas o oitavo. Alisson Borges o nono. E o Pablo Baier na décima. São os dez primeiros. O campeonato Grátis Ragazzi da Liga VAR correu em casa nessa terceira etapa. Correu no circuito virtual de Mugello. O domínio nas duas baterias foi da equipe SRT. Com vitória de Alisson Borges na primeira e de Vinícius Romão na segunda bateria. Então vamos embora. Porque Jefferson Richard vai puxar o pelotão. E a partir de agora está valendo a segunda etapa da temporada aqui na GT3 Varsiris. Largou bem o Jeff. Conseguiu se manter à frente. Olha os ventres, hein? Vem ali com o Ricardo Santos. Vem também com o João Bregoncio. O Bregoncio ficou ali na parte de fora da pista. Vai espalhando. Teve gente que foi lá na área de escape. Tem gente aqui por dentro. Tem acidente. Tem contato. Dois carros da Target. Henrique Moreira e Bruno Pio. E o Márcio Rincon. São os envolvidos nessa salada inicial. Lá na ponta o Jefferson consegue se manter sem maiores dificuldades. Conseguiu largar bem. O Ricardo Santos, piloto português, vem na segunda colocação. E o Giancarlo Velarde. Piloto peruano é o terceiro. E tem mais carros escapando. O Jô e o Silvestrini. O Jô e o Silvestrini. O Michel também atravessou ali. Acabou cortando por dentro. Perdeu algumas posições. E veio o Machado, o Henrique Moreira e o Lucas Dittris. Bruno Pio. Quatro carros da Target na sequência. Ele dá no fundo do vídeo. E o Márcio Rincon. Ele está tentando se recuperar também. Aí é para desespero do meu amigo Leonardo Messina. que está aqui vindo os carros da equipe picando no meio do caminho. Opa, opa. A câmera se perde não, garotinha. Mostra aí todo mundo que está passando na tela da X-Play. Olha só essa imagem mais ampliada para você acompanhar os detalhes do circuito. Esse aí é o líder. Jefferson Richard. Que vem ali com uma pressão insaciável do Ricardo Santos. O Ricardo que lidera foi o único vencedor da classe pro. Até porque nós tivemos apenas uma etapa. O Jeff é o atual campeão aqui da categoria. Enquanto você vai ver daí a passagem das máquinas na tela. No apertado do circuito de Valência aconteceu a segunda etapa da GT3 Series da Liga Vais. Mais uma vez mostrando que um dos melhores campeonatos GT3 do automobilismo virtual nacional não faltou emoção e até uma chuva no final para deixar todos de cabelo em pé. No final a vitória ficou com o Ricardo Santos, com o Jefferson Richard em segundo e o seu irmão Jonathan em terceiro. Na categoria AM, Alisson Borges conquistou a vitória. Bora que bora que vai começar a quarta e penúltima etapa da temporada aqui da Cisco Air em Duros e Sirius Oceania. A partir de agora, ó. Tá valendo. Na tela da X-Play, começa em altíssima velocidade. Os pilotos já partem ali pra curva 1. Você vê a imagem dos carros da DPI, aquela largada de segurança, todo mundo passando bem. E agora bora lá com a galera da GTD. Que vem também firme e forte ali a partir da nona posição no geral. Os pilotos vão passando na tela da X-Play. Uma largada que tende a ser bastante tranquila, porque é um ponto bem interessante do circuito com duas curvas de raio longo, né? São retas e curvas de raio longo onde o pessoal vai passando, ó. Tanto da GTD quanto da DPI, sem maiores problemas. Lá na frente, segue Leonardo de Souza, trazendo ali com ele todo o pelotão. Vou pegar uma câmera aqui pra gente conseguir travar na imagem pra você acompanhar a passagem das máquinas, passam ali os primeiros colocados da classe DPI, sem movimentação nas posições. E depois, lá você já vê na imagem aberta, a galera da GTD se aproximando. É um traçado bem plano, parece até um cartódromo, né? Só que um pouco mais longo. Mas um início de prova bem promissor. O Eliso já vai escapando ali entre os pilotos da GTD. E o Leonardo de Souza também já vai tentando escapar entre a galera da DPI. Isso muito interessante. A Vork Sisko Eren durante o Series do Oceania teve sua quarta etapa disputada no circuito de Queensland. Com uma prova muito disputada e com poucas bandeiras amarelas, tudo se decidiu nas estratégias. E na GTD, o pilotei Liso Neto venceu, fundindo o César em segundo. Na DPI, tivemos o quarto vencedor diferente em quatro etapas. Quem levou a melhor desta vez foi John Martins, Leonardo de Souza em segundo. As emoções da semana foram essas. Os links das corridas completas estão na descrição do vídeo. Agradeço a todos que têm acompanhado este novo projeto. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal da Webzone e no canal da X-Play. Semana que vem teremos mais emoções da VNACIONAL. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Legenda Adriana Zanotto